Olá, você que está acompanhando aí a programação da SempreTV nesse domingo, estamos direto aqui da Praça de Lauros Freitas com o secretário de esportes, secretário municipal de esportes, senhor Bonfim, na primeira corrida da gente. Secretário, município que estava aí parado, sem mobilização na área do esporte, sem cuidar dessa juventude, começa o ano aí já mostrando a que veio esse governo, para cuidar da gente, é isso mesmo? Graças a Deus, e a gente agradece ao prefeito Márcio Paiva e a toda a sua equipe, a todos os nossos secretários e principalmente a nossa secretaria, que você está vendo a primeira corrida da gente, nós já vamos fazer outra agora na Emancipação, mês de julho, tem outra corrida da Guarda Municipal em outubro, quer dizer, praticamente a gente está fomentando todos os esportes, temos o futebol, faltando agora consertar o ginásio municipal, que nós estamos trocando o piso do ginásio, para que fomentamos também o handebol, o vôleibol, o basquete e muitas outras coisas. Bom, direto da praça, você está vendo aí imagens do público participante da primeira corrida da gente. Secretário, nós que somos aqui do município já há muito tempo, sabemos o quanto a juventude precisa de ações ligadas ao esporte, sabemos que o esporte tira a juventude da droga, tira a juventude da rua, faz com que a juventude tenha foco, tenha propósito, cuide do corpo, cuide da alma, cuide do espírito, não tem como um atleta se envolver com coisas que vão denegrir a si mesmo nem a sociedade. Então, diante desse panorama que a gente vive hoje no município, a Secretaria do Esporte tem muito trabalho. Muito, muito mesmo. Você vê o seguinte, a corrida, essa primeira corrida, nós abrimos 200 inscrições, nós fizemos 169, ou seja, faltando apenas 31 pessoas para fechar o propósito. Maravilhoso. A primeira vez que a gente faz e tem um público alvo desse porte, para a gente, a gente fica muito satisfeito. E você vê o seguinte, quando você fala também de tirar o jovem das drogas, de ocupar a mente desses jovens, nós fizemos também, que nós somos trabalho, esporte e lazer, nós fizemos um convênio com a base aérea, e onde levamos 100 crianças de 7 a 12 anos, e colocamos na base dia de terça, quarta e quinta, na parte da manhã, esses jovens chegam à base 7 e meia, tomam café, de 8 e 15 e diante, começam a praticar esporte, civismo, 11 e meia param, vão almoçar, que muitos deles a gente sabe, que nem o café a gente encontra em casa, nós sabemos disso, e depois vai direto para a escola. Que maravilha. Os pais só virão essas crianças depois da aula de 5 horas da tarde. Eu quero mostrar isso para quem está em casa, secretário, vocês estão de parabéns, uma atitude dessa. Você ocupou a mente dessas crianças, quer dizer, que mente vazia, você sabe, é morada de onde, a gente sabe disso. Então, esse trabalho, a gente já tem mais de dois meses, que essas crianças estão na base aérea. No dia que eu for chamado, o mais jovem disse que vai me chamar, quando eles estiverem tudo normalzinho, vai me chamar para ver como é que eles se encontram lá. A gente vai convidá-los para que vocês nos acompanhem e vejam o nosso excelente trabalho. Que maravilha. Olha, eu realmente fico feliz em ver o público aqui em Laura de Freitas participando. 169 inscritos é um número considerável. E a gente vê as famílias, né? A família que vem, que acompanha o corredor, tem algumas crianças também. Já bem cedo, ainda não deu nem 8 horas. Agora, vai ter prêmio, né? A pessoa corre, faz o percurso, ganha a caminhada. Tem que ter um prêmiozinho também, né? Está todos os prêmios aqui do nosso lado, as bicicletas. Todas aqui. Maravilha. Para todo mundo, para todo mundo, os primeiros colocados, todo mundo vai ser contemplado com os seus prêmios. Claro, a gente tem que incentivar. O incentivo é a melhor coisa que a gente faz na vida. É isso aí. Olha, e você que é empresário, fique aí de olho na Secretaria de Esporte, porque eu não estou vendo os empresários patrocinando essa corrida. Eu sei que o senhor não falou nada disso comigo, mas acho que é bacana, porque colocar a marca naquilo que gera saúde, que gera bem-estar, é impressionante como vai fazer bem, tanto para o público que participa, como para a própria empresa, né? Pois é, aí a gente chama os empresários mesmo. Por exemplo, nós temos também outro evento nosso, que é o Cinema Popular. Maravilha. O Cinema Popular, você está vendo o carrinho, aquele carro ali, com três televisões, onde nós colocamos 50 cadeiras em cada lado do carro, e colocamos os disciplinadores, praticamente são 150 lugares. Chega lá, você tem mais de 300 pessoas, e onde você tem o suco, onde você tem a pipoca, e assiste ao filme. Hoje nós estamos com o filme Mandagascar 3. Já estamos rodando o município todo, e já veio patrocinador querendo pegar todo, todo o cinema. Aí a gente não pode deixar também a pessoa ser guloso demais. Tem que ser devagar. Vamos dar 60% e os outros 40% a gente vai dividir para aqueles comerciantes menores. Que maravilha. É isso aí. A sociedade nessa parceria público-privada, e você é nosso convidado. Estamos começando agora. Vamos falar um pouquinho do percurso. São cinco quilômetros. Quem está em casa, que está acompanhando aqui, quer ver a premiação. Para onde vai, o nosso secretário? A premiação? A premiação vamos para os primeiros colocados. Daqui a pouquinho, quando a gente der a partida, o prefeito também, na final, ele convidei, eu tenho certeza que ele vai aparecer aqui também, para que nos ajude a premiar as pessoas. E nós acreditamos muito na administração Massupaiva. Prefeito maravilhoso, Bebel Carvalho, nosso vice. Mas a equipe, a equipe unida, jamais será vencida. É isso aí. Nós estamos juntos com o nosso prefeito para dar esse apoio, junto com você. Nosso contato aí na tela, qualquer dúvida, qualquer necessidade que você tenha, junto à Secretaria de Esporte, qualquer comunicação que você queira fazer, o secretário está aí para ouvir. Pode mandar um e-mail para a gente. Direto aqui da Praça de Lauro de Freitas, nós estamos aqui na corrida da gente, a primeira corrida da gente, promovida pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas. Quero conversar aqui agora com o Lourenço Alves, que é organizador também de uma corrida, a segunda corrida noturna em Vilas do Atlântico. É isso mesmo, Lourenço? É isso mesmo, positivo. Essa prova será realizada numa sexta-feira, saindo e chegando no Vila Cines Clube. A prova já está toda formatada, vai acontecer pela segunda edição, e nós estamos muito felizes em estar aqui apoiando a corrida da gente, e ao mesmo momento, divulgando a nossa prova. Que maravilha! Dia 14 de junho, então, o público de toda a Lauro de Freitas pode estar se inscrevendo, aonde? Para participar dessa corrida. O público pode mandar um e-mail para corridasemlaurodefreitas.com Porque aí recebe o regulamento da prova e pode se inscrever via internet, não precisa vir. Online? É, tudo online. Facilitando a inscrição do atleta e o recebimento do kit. O atleta se inscreve e a gente entrega o kit em casa. Que maravilha! Olha aí, não tem sacrifício para você. Essa corrida terá premiação? É, nós estamos com alguns parceiros que já se disponibilizaram em fazer uma premiação. Eu não posso divulgar isso hoje, porque hoje será um domingo, ainda tenho algumas coisas para fechar na quarta-feira, mas certamente vai ter premiação em espécie. Então, ótimo. Olha, está aí o contato do Lourenço para você que quer ser um atleta, para você que já é um atleta, para você que quer curtir a vida correndo, brincar um pouquinho aí. Está aí o contato. Venha participar. Segunda corrida noturna em Vilas do Atlântico. Irmãs do Caleta Irmãs do Almão Irmãs do Caleta Vamos lá. 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 A gente descansa, dia 30, lá em São Francisco do Conde, às 17 horas entrega e dorme em São Francisco. Chegamos 4h e meia, 5 horas em Pirajá. Que maravilha. Que maravilha. Dia da independência? Dia da independência, a gente dá continuidade com o pessoal do Exército. Até o Largo, até o Largo do Campo Grande. Que maravilha, olha, só de ouvir você falar, eu já fico pensando, meu Deus, se ir fazer esse percurso de carro já é cansativo, imagina correndo. Da onde vem o apelido do trem de ferro. Eu ficava, eu ficava, eu ficava esperando o horário que o trem vinha, eu ficava, eu ficava, eu ficava acompanhando. Aí fui pegando. Depois de uma vez eu participei de uma corrida, aí peguei e ganhei o primeiro lugar e aí deu sequência. E aí o apelido ficou. E aqui em Lauro, aprovou a primeira corrida da gente? Aprovei sim, foi ótimo, foi linda. Essa é a primeira corrida da gente, uma honra ter aqui o trem de ferro correndo. A primeira corrida da gente aqui, obrigado ao nosso secretário Bonfim, ao prefeito e ao povo de Lauro que aderiu à corrida. Exatamente, são pessoas maravilhosas, eu me senti muito bem acolhido aqui e vou levar no meu peito a lembrança e o carinho de todos vocês. Muito obrigado. É isso aí, fica com a gente, hein. Primeira corrida da gente direto aqui da Praça de Lauro de Freitas. Bom, essa aí é a corrida da gente, né? Agora, para fazer uma corrida tem uma equipe por trás da secretária. Demais, demais. Está aqui os nossos amarelinhos, onde nós agradecemos desde o zelador ao cargo mais alto. Porque sem eles a gente não estava fazendo essa festa tão bonita. Muito obrigado a vocês, essa secretaria merece. É isso aí, vamos continuar acompanhando a corrida da gente. Só assim, vai. E para entregar. E para entregar. Agora vamos chamar. Segunda colocação, Ana de Jesus. Primeira colocação, Miriam Soltana. Vamos chamar Lílian Borges. É a primeira corrida da gente. Gostei muito da corrida, é um evento muito importante, realizado por Jânio, que é um grande realizador de eventos aqui em Lauro de Freitas. Foi um grande atleta e é um amante do esporte. Está de parabéns todo o evento e pretendo participar mais vezes. Agradeço ao prefeito, agradeço ao secretário também por ter realizado um evento tão bonito. Espero que haja outros eventos dessa magnitude. Eu dedico esse prêmio a todos que torcem por mim, a todos os outros atletas também que correm e a toda a população de Lauro de Freitas que sempre tem apanhado os eventos locais. Atenção, Fernando Pérez, vai aparecer à frente do gabinete, Caetano Pérez. Agora vamos chamar ao segundo lugar, Ricardo Alves. E o primeiro lugar é Dezio Santos. O secretário de Trabalho, Esporte e Lazer, José Bonfim. Eu ouvi algumas pessoas comentando, gostou. Inclusive, quando a gente viu os atletas correndo, a gente viu o sorriso no artista, no rosto dessas pessoas. E a gente tem essa avaliação muito boa do trabalho. Claro que a medida é melhorar, melhorar esse trabalho, para que a gente possa trazer aos nossos atletas aqui de Lauro de Freitas, que estão, na verdade, órfãos do esporte. Não só o atletismo, a corrida, mas também outras modalidades. Eu agradeço também a companhia de vocês. E, com certeza, nós só temos a dizer que foi dez. Posso dizer que foi dez. Olha, tenho a agradecer a toda a equipe que montou essa corrida. A Lauro de Freitas realmente está precisando. O esporte está carente. E vocês aqui, a prefeitura, está de parabéns com a prova. É a primeira da gestão. E eu quero dizer o seguinte, que o lema é aquele detalhe, é mente sã e corpo sã. Do jeito que estão as coisas, nossa juventude, todo mundo sabe como é que está. O esporte é que pode realmente resgatar essa juventude. E agradecer a vocês por essa oportunidade. E nós estamos fazendo um trabalho, as pessoas na rua que o digam. Nós não podemos se valorizar. Tem que deixar o povo valorizar a gente. O povo é que tem que ver como é que está andando a nossa secretaria. E, graças a Deus, por onde a gente passa, Jânio, só ouvimos coisas boas da nossa secretaria. Em todos os sentidos, em todos os esportes. Então, muito obrigado, muito obrigado mesmo a vocês, essa equipe maravilhosa, que eu tenho certeza que muitas alegrias vai dar a esse povo tão precisado, tão necessitado de esporte do nosso município. É isso aí. E você que está acompanhando a SEMP TV, imagens aí da primeira corrida da gente. E a primeira corrida da gente. Legenda Adriana Zanotto